João Sebastião Tudo cabe na palma da minha mão Quando eu toco com meus dedos Os João Sebastião O que é, o que é? São seis mortos esticados Cinco vivos passeando Mas os vivos estão calados E os mortos estão cantando São seis mortos esticados Cinco vivos passeando Mas os vivos estão calados E os mortos estão cantando São seis mortos esticados Cinco vivos passeando Mas os vivos estão calados E os mortos estão cantando O que é, o que é, criança? Os vivos são os dedos Que eu tenho na minha mão E os seis mortos São as cordas do João Sebastião Os vivos são os dedos Que eu tenho na minha mão E os seis mortos são as cordas E os seis mortos são as cordas do João Sebastião João Sebastião Benedito de Sousa É o nome do meu violão O mundo todo cabe na palma da minha mão Quando eu toco com meus dedos O João Sebastião O mundo todo cabe na palma da minha mão Quando eu toco com meus dedos O João Sebastião Sebastião Dá-lhe, João